Fala, meu povo lindo! Estou passando aqui pra tirar umas dúvidas e falar sobre dois novos materiais que estão aí disponibilizados pra vocês. Professora, mas que são esses dois novos materiais? Doze pontos em uma semana e o revisão em tabelas. Esse material, ele veio pra ser um cruz na nossa mega revisão. Sabe aqueles pontos específicos que às vezes a gente não lembra em prova por falta de revisão ou por não ter um material conciso direto que vai garantir a sua aprovação? Pois bem, eles chegam. Os doze pontos e a revisão em tabela vêm como um complemento pra fazer com que você apare todas as arestas e solidifique o seu conhecimento. Nós temos os materiais em forma autônoma e nós temos o combo também disponibilizado. Venham, 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 venham. Venham participar desse momento, venham estruturar a sua aprovação e venham trazer o seu nome na lista. Estamos esperando e aguardando todos vocês.